Boa noite. Criminalidade em família. Em lajes, mãe e filho são acusados de latrocínio. Nilceia, parecida fraga de chave C.V., conhecida como cobrinha, de 37 anos, estava comandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio contra um aposentado ocorrido há dois meses na cidade de Capão Alto. O filho de Nilceia também foi preso. O adolescente de 15 anos é acusado da morte de um outro adolescente e 15 dias depois, foi cúmplice da mãe no assassinato de Salvador Antônio Pereira. Mãe e filho roubaram dinheiro e o carro do aposentado e fugiram para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nilceia foi presa em Viguaçu, quando foi abordada numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. Nilceia acabou sendo surpreendida numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, ali na cidade de Viguaçu, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária contra ela. Nossos policiais ontem mesmo, a recambiar, trouxeram aqui para Lages. E ontem, também aqui na cidade, conseguimos localizar o filho dela, um adolescente de 15 anos, que foi o autor do disparo que vitimou o senhor Salvador. Nilceia está detida no presídio regional de Lages e o adolescente no centro estadual de reabilitação. Em Joinvilha, a polícia prende dois suspeitos de roubarem 9 mil reais em produtos de uma joalheria. Relógios, correntes de ouro e prata, além de muitos anéis. Esses foram os produtos roubados de uma joalheria na zona sul da cidade. A arma utilizada no assalto também foi apreendida. Leandro José de Oliveira, de 23 anos, e Marcos Vinícius Bueno, de 18, invadiram a loja e anunciaram o assalto. Os dois fugiram nesta moto, mas foram detidos pela polícia, depois de uma queda a poucos metros do local do crime. Os dois prestaram depoimento na central de polícia e foram encaminhados ao presídio de Joinvilha, onde devem aguardar a condenação por assalto à mão armada. Presos da penitenciária de São Pedro de Alcântara fazem greve de fome. Eles pedem melhores condições. Pela manhã, os mais de mil presos da penitenciária recusaram o café e não saíram das celas. Familiares apreensivos foram até a frente da unidade prisional para protestar. A segurança da penitenciária afirma que a mobilização é pacífica. Estão fazendo o movimento deles, né? Se recusaram o café e estão nas suas celas, nem foram ao pátio. A primeira providência do governo do Estado ou Federal privatiza os presídios. Daí ninguém faz greve de fome. Se fizer ficar sem o café, quantas pessoas não tomam café da manhã e não fazem greve de fome? Quantas pessoas ficam sem almoçar e não estão em greve de fome? Essa mordomia tem que acabar. Duas pessoas morreram em um acidente na BR-101 em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. O choque entre as duas carretas aconteceu por volta do meio-dia. Os motoristas Nathanael Pereira de Freitas, que dirigia o Mercedes-Benz com placa de Guaratuba no Paraná, e Jefferson Luiz Pereira, uma Scania com placas de Joinville, morreram na hora. Os veículos bateram de frente. Um longo congestionamento com mais de dois quilômetros se formou no local. A pista teve que ser interditada e os bombeiros tiveram dificuldade para retirar os caminhões da BR-101. E mais uma morte na BR-280 revolta moradores da região. Durante um protesto, a comunidade pediu mais segurança na rodovia. Os cartazes anunciavam a solução desejada. Esse menino da foto foi quem morreu no final de semana. A bicicleta que ele pedalava no momento do atropelamento também foi utilizada no protesto. Alexandre Oliveira Lulek, de 15 anos, teve parada cardíaca depois que esse carro o atropelou. Por mais de uma hora, socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros tentaram reanimá-lo em vão. Logo depois, moradores iniciaram a manifestação. Eles bloquearam a pista com pneus em chamas. Agora temos pressa! Chega de promessa! Agora temos pressa! Chega de promessa! Desde janeiro, 18 pessoas morreram nesse trecho da BR-280 em Araquari. De acordo com informações do DENIT, em breve devem ser instaladas ilhas de segurança no meio da pista para a travessia de pedestres e também de tachões ao longo da via. Olha, o que esse DENIT promete de providência nas rodovias de Santa Catarina é brincadeira. De novo, é só acontecer um fato novo ou um fato corriqueiro, que é um acidente, lá vem ele, o DENIT. Vamos tomar providência. Vamos tomar soluções. Foi entregue hoje a ordem de serviço para a construção da arena multiuso da capital. O espaço para 6 mil pessoas com possibilidade de abrigar grandes eventos esportivos e culturais será construído junto ao Sapiens Park, no norte da ilha. A obra de quase 27 milhões de reais deve ser entregue no final do ano que vem e vai ajudar a impulsionar o turismo na cidade, principalmente fora da temporada. Mais uma obra que vai colocar definitivamente Florianópolis na rota dos grandes espetáculos esportivos e culturais. permitindo que Florianópolis possa ser, mais uma vez, referência no esporte e nos eventos de entretenimento e cultura no estado de Santa Catarina. Pelo crescimento do setor de serviços, gerando emprego por eventos, como esse desafio das estrelas que vamos realizar aqui no final de novembro. Ivânio, o governador Luiz Henrique tomou uma decisão polêmica hoje, né? Olha, durante uma reunião com a bancada governista na Casa da Agronômica, o governador Luiz Henrique, hoje pela manhã, decidiu. Ele deixa o governo, pede licença do comando do governo, em janeiro, para tirar férias. Depois, uma licença especial até abril, quando é o último prazo, para ele decidir se se candidata, concorre à eleição ou permanece no governo. Ele já disse que vai se candidatar. Daí sim, renuncia e assume o vice-governador, Leonel Pavão. Mas a decisão do governador foi a seguinte, ele não vai aceitar o recebimento daquela aposentadoria vitalícia que todo ex-governador tem direito. Segundo o Luiz Henrique, ele vai optar por uma aposentadoria, onde ele vem pagando a Previdência Social, desde que deixou de exercer o quarto mandato na Câmara Federal. Realmente uma polêmica que, inclusive, já está na Justiça, essa decisão contra a aposentadoria vitalícia do ex-governador Eduardo Pinho Moreira. E a perícia deve concluir entre 15 e 20 dias o laudo sobre as causas do incêndio num posto de gasolina em Guabiruba. Três pessoas morreram. No local do incêndio, as marcas deixadas pelo fogo ainda estão evidentes. Carros destruídos, parte das instalações do posto danificada, Árvores Queimadas, restos de um episódio trágico e que deixou marcas na memória de Andresa, esposa de uma das vítimas. Eles perderam a vida deles por causa de salvar todo mundo, porque eles podiam sair correndo, deixar tudo, só pensar neles. Mas não, eles voltaram e tamparam o que aconteceu, essa explosão toda. Por causa de um carro para sair, uma faísca que deu. O incêndio que aconteceu neste sábado provocou a morte de três homens e deixou o outro em estado grave. Segundo testemunhas, a explosão teria acontecido durante a manutenção de um dos reservatórios de gasolina. Quatro veículos foram totalmente destruídos. As chamas consumiram cerca de 4 mil litros de combustível. Agora há pouco, peritos do IGP estavam no local fazendo o levantamento das causas do acidente. Nós não concluímos, ainda estamos fazendo o levantamento exatamente para estudar o que efetivamente aconteceu. A nossa preocupação inicial era descobrir o que estava sendo feito. E isso, pelas informações e pelos equipamentos e materiais encontrados no local, chegamos à conclusão de que estava sendo feito o teste de pressurização nos tanques de combustível. Além dos peritos do Instituto Geral de Perícias, técnicos do Corpo de Bombeiros e do CREA também estiveram aqui no posto para fazer vistorias. O laudo oficial com as causas do incêndio deve sair entre 15 e 20 dias. Agora o futebol, final de semana de comemoração para os times catarinenses. Pela Série B, o Figueirense passou por mais um desafio em busca do acesso em 2010. Com apoio da torcida, venceu o Bragantino de virada pelo placar de 2 a 1. Os resultados catarinenses seguem na quinta colocação com 60 pontos. E agora estão a 2 do Atlético Goianiense, último do G4. Pela Série A, uma verdadeira festa para a Havaí Corinthians. Com direito aos pés de Marquinhos e Ronaldo na calçada da fama. Mas dentro de campo, quem brilhou foi o Leão da Ilha, que venceu o Timão pelo placar de 3 a 1. resultado que colocou o Havaí na briga por uma vaga na Libertadores da América.